Pris, a segunda vez sua aqui na Amped participando, você veio aqui e participou de mesa, fez tradução, fez apresentação. Qual pode ser esse balanço desse encontro pra você? Pois é, foi um encontro com bastante atividade pra mim. Realmente foi uma grande alegria esse encontro pra mim. E eu fiquei desde o começo até o fim. E eu acho que eu curto dos dois lados, porque existem as sessões formais e eu fiquei essa vez dentro do GT a maioria do tempo. E isso foi uma experiência muito rica. Eu acho que dentro dessa comunidade que é o GT, o debate vai desenvolvendo durante o encontro e a gente aprofundiza alguns temas. Então essa parte, eu vim apresentar umas presentações super interessantes desse grupo. Mas o outro lado do congresso, que pra mim é super importante, é essa área aqui, que é das livrarias. Porque, além de comprar livros, é um espaço muito rico de encontro, de pessoas movendo pra lá e pra cá, se encontrando. As discussões, os debates que existem com o congresso, com as outras pessoas. Então, pra mim, o congresso é isso. É conhecer pessoas novas, de ter ideias novas. E como no nosso trabalho docente de hoje em dia, a gente tem pouco espaço pra isso. É sempre responder o e-mail, fazer alguma tarefa, fazer parecer. E poder ter um pouco desse espaço de interagir com outras pessoas e ter essas ideias novas, é isso mesmo. É por isso que a gente vem no congresso. Então, não, eu vou com memórias muito boas, com experiências que eu vou lembrar pra bastante tempo.